Agora caiu pra 110 daqui. Devei uma aqui, equipe eliminada. Nice. Vou, vou, vou. É um MP7. Matei o comedor de casadas. É uma Uzi, meu amigo. O pior que é ele mesmo. Viajei. Tô segurando aqui a parada. Tem munição aqui, apesar. Indo por aqui. Se quiser encher os cofres. Tem uma SCAR aqui. Quero, quero, quero. Sou sem nada. Reviveram um cara aqui pra trás, ó. Tá, marquei vermelho. Tá pra trás. Não consigo marcar. Mas tinha, tinha alguém que... Cara, como? Aqui pertinho. Derrubei, derrubei. Foi, foi. Equipe eliminada. Nice. Sabia que tinha visto um flare vermelho e agora tá amarelo, cara. É que eu peguei o negócio aqui agora. Não, mas é que vermelho é quando eu revive. Ah, entendi, entendi. Colete sobrando aqui, rapaziada. Dois, ó. Tem um monte também. Blindagem, pegando. Blindagem aqui. Vem cá, chegando. Acho que eu vi um cara, mas... Vi, vi. É time, é time. Vazei, vazei. É time, é time. Vazei. Tá. Já tá franqueado aí, só? Já tá sem arma, pra longa distância. Tá, eu tô com uma rambosa aqui. Também tô sem arma. Tem um lá embaixo, só? Eu não consegui ver. É. Aqui embaixo, já. Um pulou outra, vai lá. Isso aí se marcou? Não tem. É, tem mais aqui. Mais embaixo. Acabou bala. Tão rixando e você, Matheus? Não. Puxaram em mim. Jurei. Jurei um. Cuidado, solo. Tem um aqui, ó. Eu sei, eu sei. Peraí, peraí. Derrubei dois. Tem mais comigo. Tem mais. Tá avançando em você, Matheus. E você? Derrubei, derrubei. Tem mais comigo. Finalizei. Aqui embaixo, nessa casa aqui, ó. Nesse armazinho. Finalizar o cara aqui. Finalizei. Feio das costas. Ah, mano. Outro time, então. Vendo aí. Derrubei. Quipe eliminada. Boa. Temos dinheiro pro direito, tá safe? Tô morto, tô morto, tô morto, tô morto, tô morto, tô morto. Tô com peito, tô com peito. Tão rachando aqui, esquece. Tão rachando. Tão vindo o passo, gente. Boa. Tem mais com vocês? Tão vindo o passo, velho. Tão vindo o passo, velho. Boa. Caixa de armamento indo até você. Tem dinheiro aqui. Tem dinheiro aqui. Tem dinheiro no chão. Tem live daí que fiquei zerado. Tá aqui embaixo. Não vou, Jafão. Eles estão indo na caixa. Eles estão indo na caixa. Estão indo na caixa, é. Vi dois só, tá. Tão marcando. Tem de um aí na frente. Tá na caixa, tá na caixa, tá na caixa, tá na caixa. Derrubei, 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 derrubei. Vocês estão perto já? Eu dei só. Dei um tiro nele pra nós. Finalizei. Boa, boa, boa. Tem um cara... Dentro dessa casa azul. Dentro dessa casa azul. No meio da rua aí, pegando. Muito miado, muito miado. Ali no amarelo, no amarelo. Derrubei lá no amarelo. Boa. Isso aí. Não foi finalizado o cara que eu derrubei. Ah, e também, também. Da onde? Da onde? Da casa aqui de cima? Da casa de cima. Derrubei, derrubei. Derrubei, derrubei. Derrubei, derrubei. Não, não. Finalizei. Mas não deu equipe eliminada. Pô, eu acho que o cara que eu... Peguei caçada. Cara comigo, cara comigo. Devei. Agora deu equipe eliminada. Aí, agora foi eliminado. O cara que eu matei foi eliminado. Ótimo. Nice. A caçada tá... No aeroporto, tá longe. Tá pra... Eles tem que vir pra nós, né? Soldado inimigo a caminho. Ah, soldado inimigo a caminho. Isso aí é o Juggernaut, não? Tem um cara aqui. Um caminhão, um caminhão. Foi, foi, equipe eliminada. Foi, foi, foi. A caçada tá vindo, a caçada tá vindo. Verdade, verdade. Tão marcando. É a dali, ó. E mataram, mataram. Mas lá atrás, hein? Lá atrás. É, eu vi errado. Tem dano. O quê? Também peguei a arma errada agora. Na segunda vez. Olha os cara disputando. Tá vindo ou não? Eu peguei... Em vez de pegar sniper, eu peguei MP7, mano. Pira sarra de mim... É, MP7 é boa, né? Vai dizer que não é costume, cara. Não, mas era pra pegar sniper, mano. Vocês tacaram flash? Não. Deve ter bugado, por seja, né? Deve ter bugado, por seja, né? Eu tava do outro lado, não deu nada. Eu escutei que estourou uma flash. Então, o FBI tá entrando na tua casa. Eu vi cara, eu vi cara. Ali, ó. Tempo real. Tive sniper. Tempo real também. Deu o shoot lá. Derrubado. Boa. Mas não consigo finalizar ele, tá safe. É, não adianta a gente ir também. Consegue marcar onde que ele tá? Bem atrás dessa gradezinha aqui, ó. Marcando posição. Vendo por aqui. Amigo dele vai aparecer, pra vocês verem. Uhum. Lá, lá, lá. Grade. Eu dei um. Tem mais um atrás da construção aqui, ó. Atrás da construção tem mais um, que eu vi. Atrás desse tanque aqui, ó. Ué? Eu matei? Não sei. Eu tentei varar alguém aí. Eu tentei varar alguém aí. Ah, não. Suí logo que deu, então, velho. Você matou, acho que o que eu finalizei. Que eu tirei pela grada ali, velho. É, esse aqui, ó. Esse cara ali, ó. Eu tinha finalizado. Eu tinha derrubado ele. Ah, tá. Pensei, não, né? É possível que eu matei aquele cara, velho? Acho que foi... Vai quebrar a vida, né? É, eu, eu. Gosto de quebrar a vida. O cara foi finalizado lá, que vocês derrubaram, né? Eu acho que sim. Montou a kill, né? Pra você? Você que derrubou ele, né? Vontou. Vontade de olhar o loot do cara ali, mano. Tem um vindo de paraquedas? É, não. Lá no caixa prega. Marquei, marquei em tempo real ele, ó. Tem uns danos nele, já. Foi no loot dele, certo? Entendido. Soldado inimigo a caminho. Tá lá atrás da pedra. É. Pra cá. O cara é um paraquedas aqui, hein? Nós? É verdade, é verdade. Aqui nas costas, ó. Aqui em cima no amarelo. Foi? Aqui no amarelo, aqui no amarelo. Marquei pinga amarelo. Tô ouvindo, tá aqui. Comigo. Foi, derrubei. Finalizado. Terminado. Tem shield aqui dele, se alguém precisar. Vai, vai. Tem cá chegando. Zona segura realocada. Os caras lá, ó. Lá na pedra, ó. Tão de carro, tão de carro. Tão de carro. Derrubei um da moto. Tem dois carros vindo, dois carros. Tem C4, ataca C4. Vazou. Rasguei tudo shield, tá na vida. Derrubei, derrubei. Nice. Finalizei. Nice. Tinha mais, será? Tava a ver o loot desse cara. Pesado, essa M3 aqui é boa pra caralho. M3 nesse modo é muito boa, velho. Puta merda, mano. Ela tem maior dano a distância. Sniper, sniper. Na janela. Não vai, não. Se esconde, se esconde. Boa. Tô avançando. Tô caindo de paraquedas. Em cima de vocês, pesado. Não consegui dar dano. Sniper tá mirado em mim aqui. Tô tentando avançar nele, Janine. Acertei colete de novo nele. Tem shield. Usar shield, já falou. Acertei mais colete. Estão aberto. Me derrubaram. Do lado do solo. Estão avançado já? Não, não. Já se movendo. Eu fui agora. Derrubei e finalizei. Hum. Em cima do morro. Tem um em cima. Em cima do telhado. Derrubei e finalizei aqui em cima. Era o sniper, eu acho. Tá indo aí. Derrubei um em cima no telhado. Boa. O cara aqui, velho. Finalizei mais um aqui. Marca a loja daí que já compramos, Janine. Eu vi esse cara do telhado, senão vai ser revivido, mano. Nem sei como sobe no telhado, sabe? Tô subindo aqui, ó. Aqui em cima, esse cara. Tão aqui. Finalizei. Deu boa. Só não sei como sobe, Matheus. Como que você subiu, Matheus? Por dentro da casa. Vai lá, Jeff, que eu vou comprar o Matheus. Ou, Janine. Que eu morri. Logo fechado. Safe é pra cá. Tem cara. Miado já. Derrubei, derrubei. Finalizei pra vocês só. Boa. Eu tenho outro sniper. Derrubei. Rasgado, rasgado. Boa. Um derrubei. Tem outro atrás da pedra. Traz da... Traz daquela pedra ali, ó. Miadei, miadei, miadei. Boa. Passou, foi. Reviveu o outro. Foi aqui, ó. Ali. Indo. Mandar ataque de dispersão lá, mano. Boa. Reviveram, reviveram. Miadei muito. Eles vazaram, eles vazaram. Boa. Finalizei um. Tô indo lá. Eu tô indo atrás dele. Tô com você, Matheus. Relaxa. Mandei fuga. Tem um aqui na construçãozinha já. Eu vi ele. Vi ele. Tá ali, ó. Onde você falou? Dentro da casa aqui? É. Acho que dentro dessa casa aí. Chegando. Chegando aí, chegando aí. Uma dessas casas. Não sei qual. Vou chegar... Opa. Já sei qual é. Foi. Derrubei. Foi. Só vamos por causa da safe dele. Sem máscara. Agora que eu vi. Apesar de soltar uma caixa de munição. Tem um na esquerda ali ainda, hein? É o último do time deles, eu acho, né? É. Que que você vai dropar que eu não escutei? Caixa de munição. Ah, beleza. Vou pra trás, né? Ah, não vou mais. Não vou mais. Opa. É, verdade. E a safe tá vindo. Mandaram uma nave dispersão aí num lugar só. A caixa de armamento foi assim. É, verdade. Verdade. Aqui, aqui. Passando na... Verdade. Derrubei. Boa. Continua andando, continua andando. Ele tá ali ainda. Tô indo ali, tô indo ali. Você finalizou ele, Johnny? Não. Derrubei um ali. Finalizado. Finalizei, finalizei. Tem a equipe eliminada ou não? Não, ainda tem mais. Provável. Tá lá solo. Na quente do real. Tá, tô indo. Tô avançando. Tem mais nego atravessando. Tô avançando pela negativa. Tô avançando pela negativa. Tô avançando pela negativa. Vou finalizar. Tô inimiga, tô inimiga. Finalizado. Tava revivendo. Tem cara ali. Boa. Derrubaram. Derrubaram. Tô indo neles ali, tô indo neles. Tá onde? Tem mais um ali. Tô avançando, tô avançando. Armando explosivo. Dei dano. Matei. Boa. Tem nego no aberto ali? Alvo bem aqui. Tão fugindo da safe. Tão fugindo da safe. Eu derrubei um no aberto aí. Pesado. Pra ganhar o jogo. Agora que eu já fui. Só tenho essa loja. Mas tem bastante gente vivo, mano. Consegue me comprar já se você descer aí. Verdade. Tem muita gente viva aí. Vamos ficar safe. Não tem dinheiro, é verdade. Acho que eu consigo ainda. Tô indo lá. Tô indo lá. Tô indo lá. Ah, tô sem. Tô sem. Tô sem também. Tô dando dinheiro. Tô dando dinheiro. Olha só. Tá. Tô indo. Tá, dinheiro. Dá, dá, dá. Bora, Johnny. Tem os loot dos cara lá em cima daí. Ah. Tem arma dele aqui. Se eu ia falar, vou precisar de arma. Bugou, mano? Bugou? Oi? Bugou. Não. Não tá nascendo? Não. Tipo, ficou bugadaço. Ah. Sei lá, não sei nem como explicar. Tem caixa de armamento ainda, tá? Não sei se já pegou. Ok, Jeff. É que aqui nós estamos num lugar bom, Jeffão. Estamos num lugar bom aqui. Tem cara, tem cara. Tô vendo. Dei dano. Finalizei. Só se esconde, Jeff. Vendo aí. Deixa que eu toco, deixa que eu toco. Tem um cara aqui. Tô ouvindo. Foi. Dezenove. Quatro contra quatro. Bora estragar junto com os cara. É, bora, bora. Vamos achar os cara. Tem loot aqui ó. Pegou ali. Marca aí que eu já vou. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô chegando. Tô chegando. Tomei muito. Tem muito dano no cara ali. Tô avançando, tô avançando. Só tem mais um. Só tem mais um. Tem mais um? Foi. Já era, GG. Nice. Não matei nenhuma. Mission clear. O Javão ta de libero, mano. Ta com a roupa diferente do time. É o Sarginho da seleção, mano. Vou montar a M3 pra próxima também. Um laser, mano. Galil é boa no dano, mas... Pega um pouquinho no recoil. Quanto a gente matou no total? Já apareceu? Acho que vai aparecer agora. Aparece sempre agora. Tô solo, mano. Vinto, cara. Me mata, mano. Essa foi boa, cara. Oh, matei mais que uma cor, mano. Foi divertido e saya crie de Vous, adしました. Sempre percebe isso. Cominenta como tê o twitterô. енно. Não pu funny, mano. Não bem? Nenh увеличito bromúlt encantura. Tem treatments cancelar. Você do outro博udo. Mas0 é met certeiro de vocês né? Temント very quickly. Até o vídeo.